Eu quero ver você voltar no meu jumento E você vai voltar no meu jumento E devagarinho, se você gostar Aí vai voltar, vai voltar de novo Vai mostrar pro todo E sabe que é a luta Eu quero ver você voltar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai